Deixa eu te falar uma coisa, qual que é a intenção sua com esse guia informativo que você tem? É levar a informação de como é viver aqui de forma divertida. Não, deixa eu reformular, que ponto que você quer chegar com esse coisa? Você faz sem pensar, faz pra fazer mesmo. Eu faço pra fazer, mas a ideia é óbvio, que eu não tô aqui fazendo escambo de mercadoria. Quero ganhar dinheiro com o guia, é óbvio. Mas a ideia é ganhar dinheiro em algum momento, literalmente como... Eu não gosto de falar influenciadora, porque eu não gosto de dizer que eu influencio ninguém. Eu boto lá, quem quiser, né? Mas criadora de conteúdo. Então eu quero sim ganhar o dinheiro com o guia pelo conteúdo que eu crio. Então eu quero mais pra frente, eu quero crescer mais ainda e fazer disso um negócio, monetizar isso. pra que as pessoas olhem e falem, vou comprar... Isso já acontece muito hoje, é engraçado, que as pessoas falam assim, eu saí, fui no Walmart às 11 da noite, porque eu vi que você falou que o donut da marca tal era legal. Me deu vontade, eu fui e comprei. E são coisas tão bobas, mas que pra gente que tá criando conteúdo faz uma diferença tão grande, que você fala, caraca, a pessoa confiou em mim, ela nem sabe quem eu sou. Sabe? Ela nem sabe. Gente, tem um caso muito engraçado. Conta, 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 conta. Tava eu lá em Manhattan, em junho, e aí fiz uma live, né? Tava fazendo uma live e tal, e aí de repente uma pessoa falou assim, Ju, vem aqui em casa, me manda uma DM, vem aqui em casa, pra você, pra gente tomar um café. Aí eu olhei pra Ita, eu falei, ah, tá bom, manda aí na DM, né? Tipo, me manda aí, que quando eu desligar a live eu falo com você. Só que era um perfil, não era um perfil, não tinha uma foto de uma pessoa, era um perfil, tipo, de uma empresa. Gente, sei lá quem é, né? Aí desliguei a live, abri a DM e tava lá. Ju, meu nome é Tal, eu moro aqui em Nova York, vem aqui em casa pra você tomar um café, a gente bater um papo pra gente te conhecer, eu sigo você e coisa e tal, e você tem uma vista que nem todo mundo tem, pra você curtir uma vista legal. E aí eu fui na casa da pessoa, velho. E aí ficamos eu e Ita, tipo, gente, será que essa pessoa vai matar a gente? Tipo, ela não me conhece, velho, como é que a pessoa, sabe assim, ela confiou por ela me ver nos stories que eu sou uma pessoa que, legal, que não faria nenhum mal a ela e me botou dentro da casa dela. Meu Deus. Hoje ela é minha amiga, Tati, do Mulheres do Business. Mas foi muito doido, assim, porque é exatamente isso, as pessoas veem a gente na tela e elas confiam no que a gente tá falando, né? E aí quando a gente chegou na porta da casa dela, ela abriu a porta, ela falou assim, vocês não têm nada na mão não, né? Tá tudo bem, tipo, brincando, né? Tá tudo bem. Aí eu falei, não, você também não vai matar a gente não, né? Porque eu vim aqui de peito aberto, eu vim tomar um café que você prometeu. E ela virou minha amiga. Olha, que legal. Ela virou minha amiga e isso acontece muito, assim, das pessoas, tipo, tem um povo que manda, assim, pra mim, isso que é influenciadora, me fez sair tal hora de casa pra procurar não sei o quê, que eu nem sabia que existia. Falei, gente. Então, assim, eu quero monetizar isso. Eu já consegui, né, monetizar de alguma forma, mas eu quero mais. Então, assim, eu tenho parcerias que eu ganho comissão. Outro dia um mercado brasileiro falou, a gente quer que você faça um Reels, a gente quer te contratar pra isso. Aí eu fiz um Reels com o mercado brasileiro lá de Boston, porque eles queriam, porque eles achavam muito legal o meu conteúdo. Aí mandaram uma caixa com tanto produto brasileiro, os recebidinhos adoram. Podem mandar. Quem recebe é a Kate Shabokuda. Ah, é. Então, agora, a partir de agora vai ser Kate, né? Porque Kate recebendo produto brasileiro... Pode mandar, viu, gente? Kate fica animadinha, né? Manda que eu gosto. Mas já recebi, sabe? Recebidinhos, mais de uma vez. Mas eu quero monetizar isso de uma forma que as pessoas, que não seja só brincadeira, tipo, ah, tô fazendo por fazer. Porque hoje eu meio que faço por fazer, sim, entra alguma coisa legal. Porque eu tenho meu emprego à parte. Mas eu quero que isso seja atividade, sabe, assim, que as pessoas olhem e falem, porra, esse é o trabalho dela. Vamos contratar ela, porque esse é o trabalho dela. E as pessoas, ela tem credibilidade, sabe? Enfim. E as pessoas... E aí E aí E aí E aí Obrigado.